Bom dia, pessoal! Olha só, sexto dia aqui em Paris, ó. Vamos tomar um café da manhã nesse lugar aqui, chamado Mami Colette. E aí, seguinte, o lugar ali na frente dos jardins de Luxemburgo. Aí a gente vai tomar esse café agora e aí a ideia depois é passar um tempinho ali nos jardins de Luxemburgo. Tirar umas fotinhas, curtir o lugar. Descansar, relaxar, dar uma desacelerada pra depois a gente seguir nosso passeio aqui em Paris. Então vamos lá com a gente, hein? A gente tá aqui na frente dos jardins de Luxemburgo. A gente achou uma cafeteria aqui. Vamos tomar um café da manhã agora. Esse é leve aqui, ó. Dois croissants e dois chocolates quentes aqui pra começar o dia. Vamos lá provar. Hum, bem cremoso, sabe? Aqui o chocolatinho bem cremoso. Muito gostoso. Prometo. Olha o tamanho do croissant deles aqui. Hum, estou em busca do croissant ruim de Paris. Ainda não achei. Que lugar bonito. Olha, a gente tava comentando agora como a gente mudou de planos ao longo da viagem em vários momentos do dia, né? E como é importante ter essa flexibilidade pelo seguinte. Imagina se tu, por exemplo, prepara um roteiro de viagem e segue bem certinho sem trocar nada. Mesmo chovendo, mesmo se não é um bom dia pra fazer aquele passeio, tu acaba te estressando um monte. É, se chove a pessoa tem que mudar os planos, aí a gente às vezes pega uma dica ali de alguém que a gente conhece, que fala que a comida de um lugar não é tão boa, sugere outro. A gente tem que ter essa flexibilidade, tá aberto a adaptação no roteiro que a gente preparou, né? Senão a viagem realmente acaba sendo muito rígida assim, né? É, e a gente pesquisou muito antes de viajar. A gente montou um roteirinho bem... deixa eu até mostrar aqui. A gente preparou um roteirinho bem organizado mesmo. Os dois maníacos, né? Os dois maníacos, é que é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A gente foi montando roteirinho, a gente tem versão online também, tá? A gente não é do tempo das carroças. Mas a gente ao longo da viagem foi mudando bastante, porque sei lá, tu ir para o jardim, para o Palácio de Versalhes num dia de chuva, não faz sentido, né? Não. Então a gente tentou adaptar várias vezes. Vocês devem ter visto ao longo dos vlogs aí que a gente dizia mudança de planos e tal. A gente jogava para o dia seguinte, jogava para o dia anterior. Eu acho que a viagem está indo bem dessa maneira, né? E a gente na real está curtindo um monte, assim, porque a gente vai escolhendo dentro daquilo que a gente pesquisou o que fica legal para aquele dia, né? Por exemplo, hoje, a gente estava pensando em, como é que é o nome do lugar? É, o Café de Mulan. É, que seria... O Café dos Dois Moinhos, que foi cenário daquele filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É, acho que a gente estava dando uma olhada e o pessoal estava se queixando um pouquinho da comida. Dizendo que o lugar é legal para tirar foto, já que foi cenário do filme, mas que a comida não é tão legal. E, por exemplo, a gente passou por vários bairros com os bistrozinhos franceses, incríveis, com cheirinho maravilhoso. Aí a gente está recalculando, pensando, será que vale mesmo ir nesse do filme? Ou será que a gente conhece um lugar novo, que daqui a pouco a comida é mais gostosa? Ou talvez ir nesse Café de Mulan só para tomar um café e tirar umas fotos. Tirar umas fotos, é. E aí, perto dali do Cartier Latam ali, onde a gente comeu um raclete, comer um fondue, alguma coisa do tipo, né? Ai, fondue! 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 Olha a outra! Enquanto isso, estamos aqui, nos jardins de Luxemburgo. Devido a minha experiência de ontem, lá nos jardins do Palácio de Versalhes, vocês lembram o que aconteceu comigo, né? Levei um belo cocô de pomba, então eu já estou um pouco traumatizado. Tem umas árvores aqui em cima. A gente parou aqui num cafezinho para tomar um vinho. E assim, eu estou começando a ficar nervosa. Porque eu vejo uns bichinhos batendo asa aqui em cima e já acho que vou levar outro cocô de pomba na cabeça. É, sempre com a Gabi que acontecem essas coisas aí. A gente parou aqui num lugar que parece bem agradável. Nossa, muito agradável! Vamos tomar um vinhozinho e aí a gente segue o nosso passeio. Só para avisar vocês, né? A gente tomou o café da manhã, mas já é meio-dia agora, né? Então, esse vinho aí tá já dentro do horário permitido. Ó, chegou o nosso vinhozinho aqui, ó. Eles trazem essa aguinha aqui para acompanhar. Vamos fazer um brinde aqui, né? Êêêêê! Ótimo! Nossa, muito bom, viu? A gente pediu um vinho branco aqui, ó. Muito saboroso, viu? O que que tu achou, hein? Eu achei excelente, muito bom! Ó, para a galera que tem curiosidade de saber, ó, a gente pediu duas taças de vinho, e esse aqui foi o valor, né? Nove euros. Agora, um vinho sensacional, ó. Vinho muito bom. O Gabi mesmo tá bem feliz ali com o vinho, tá? Tá muito bom, né? Tô achando realmente uma maravilhosidade. E eles mandam junto essa aguinha aqui, ó. Essa aguinha a gente não paga, ó. É a cortesia da casa. Quando vem sem rótulo é a água da torneira de Paris, né? É. Que é sem sabor, limpinha, normal. É. Senão, provavelmente seria uma Evian ou uma Perrienne. É, de no mínimo cinco euros. É. Então é bom atentar a isso. Ela tá nublada de novo aí. O que a Gabi vai fazer? Usa a luvinha do Thanos aí. Vamos pro sol agora. E aí, descansando, aqui no jardim de Luxemburgo. Tô na descansada. Tem umas cadeirinhas aqui, ó, que a pessoa pode pegar. Tem umas que a pessoa fica quase deitada, né? Nossa, a minha, por exemplo, tô quase deitada aqui, assim, ó. Mas olha que maravilha aí. E ó a vista que a gente tem aqui, ó. A Gabi dormiu. O jardim de Luxemburgo. Tá. A gente acabou de dar uma voltinha e chegou aqui no Palácio de Luxemburgo, que é a sede do Senado da França, né? E olha que coisa mais linda essa construção, né? Muito bonito esse prédio. E o parque foi lotando, né? A gente chegou até cedinho aqui, mas, nossa, começou a lotar, lotar de gente. E muito estudante, muita criança chegando agora. Muito estudante. Dá pra dar uma olhada aqui no visual dos jardins, ó. Muita gente já sentando nessas cadeirinhas. Muito casal chegando. E muita gente de férias na França, né? Muito turista aqui de férias, conhecendo os jardins de Luxemburgo nessa hora também, né? Agora é um privilégio vir aqui na Primavera porque o parque tá lindo demais, tá tudo florido, tudo muito bem cuidado, com umas cores bem fortes. Realmente, assim, ó, é muito bom parar um pouquinho, tirar um tempo, sentar nas cadeirinhas, curtir a natureza, curtir os bichinhos. Aqui também tem um monte de aves e tudo, né? Então dá pra curtir bastante. A grama tá bem verdinha mesmo. Vou até mostrar pro pessoal aqui, ó. Pra pessoal ver os jardins aqui, ó. Tudo muito bem cuidado, né? E a população aqui realmente aproveita esses espaços públicos, né? Ó aqui, ó, cheio de gente, pessoal lendo, conversando, pessoal brincando aí. Muita gente correndo, fazendo exercício aqui. Então, espetacular esse espaço, né? Olha, eu poderia passar um dia inteiro aqui. É. Com livrinho, né? É, dá vontade de passar o dia inteiro. A gente só vai sair depois porque a gente quer conhecer outros lugares aqui, mas realmente... A gente tem um roteirinho com muitos lugares diferentes pra conhecer aqui em Paris, mas realmente dá vontade de passar o dia todo. É, ó. Dá um 360 pro pessoal ver aqui. Demais, né? Isso aqui é uma área imperdível de Paris pra quem quiser conhecer a cidade. Passar umas horinhas aqui nos jardins de Luxemburgo. Pra passar aquele dia um pouco mais preguiçoso, né? É. Pra passar aquele dia realmente sem pressa. Hoje foi um dos dias que a gente disse, vamos começar desacelerando. Porque a gente tava, olha, cumprindo bastante, assim, a correria pra conseguir conhecer bastante coisa. Mas hoje a gente desacelerou pra relaxar, curtir a natureza, que também é bom, né? Também faz parte da viagem. A gente acabou de sair do Jardim de Luxemburgo agora. A gente acabou ficando até mais tempo do que a gente esperava. A gente ficou umas duas horas e meia lá. Tava muito gostoso. Tava muito gostoso. Aí saiu um solzinho, a gente ficou lá pegando solzinho. E aí agora vamos buscar algum lugar pra comer. Yes! Ó, a gente tá na frente de um lugar aqui que é o Teatro Odeon. Ó, vou mostrar aqui pra vocês umas colunas bonitas, ó. E essa região toda aqui é muito bonita, né? É. Vou mostrar aqui atrás, ó. Tem um restaurante lá, acho que é Le Méditerrané. E aí vamos por uma ruazinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pro pessoal. A gente vai por essa rua aqui e vamos voltar lá pro Boulevard Saint Michel ou pra área de Saint Michel. Que é no Cartier Latam, fica perto da Catedral de Notre Dame. E provavelmente vai ser um lugar perto de onde a gente comeu o raclete outro dia. Exato. Então a expectativa tá altíssima. É. Porque ali quando tu faz o restaurante tem um cheirinho assim ó, maravilhoso. É, aquela rua toda tem um cheirinho que se a pessoa não tá com fome, ali ela vai ficar com fome, né? E aí escolher um lugar pra... Pois é, a gente tá procurando um fondezinho de queijo. Mas vamos dar uma olhada, tem muitos lugares legais aqui, né? É, eu confesso que a essa altura eu vou pela cara do lugar aqui. É. Que a gente resolveu trocar a ideia do Du Moulin pra um fonde, então... Vamos procurar aqui. Agora tem cada lugar charmosinho aqui que... Tem uma cara de comida boa, né? Tem. Nossa, ó. Aqui tem vários restaurantes que pelo menos se auto-intitulam tradicionais, né? É, tradicionel. Chequel. Vamos ver, ó. Dá uma olhada nos preços aqui, ó. Condi soya. Três queijos. Condi boboignoni. Minda opção, né? A gente chegou aqui no fonde. Um fondezinho de três queijos. E como é que é? Cozine Traditionnelle Française. É o nome do lugar. E tô com uma expectativa bem boa. Acho que vai ser bom, hein? Com queijo Emmental e mais dois outros queijos. Tu lembra quais queijos vão? É, Conter, Beaufort e Emmental. Ah. Então vai ser? Tchau. E o visual do ambiente também é bem peculiar, assim, ó. Tudo bem colorido, assim, ó. Tem uma decoração no teto. Foi interessante, ó. Vamos ver. Bom, pessoal. Acho que vamos ter que cometer o crime de provar essa delícia, né? Vamos lá. Eu juro que eu não queria mais. Já prova aí, conta pra gente aí como é que é esse fonde. A gente até prova bastante fonde no Rio Grande do Sul, né? Quero ver. Fique curioso o tamanho dessa batata. Eu quero ver o fonde. É um batatão mesmo. Tá aqui no Carreter Latam, hein? O cheiro de queijo tá sensacional. É, vamos ver. Eu vou só cortar porque tá muito grande. Nossa, o cheiro tá violento, gente. São três queijos, né? E aí? Tá me deixando com vontade, lembrando que eu ainda não provei, né? O melhor folha que eu já fiz. Muito bom. Meu Deus, ó. Sabe o gosto de queijo emmental? Aham. É isso. E olha só. Vem um batatão aqui, ó. Pra gente provar. O pãozinho. E a panelinha aqui. E a gente tá degustando isso com esse vinho aqui. É um vinho franceso, né? Não sei. Não sei qual é que é. Eu vou botar esse batatão aqui. É isso mesmo. Será que tá certo isso? Não. Tá certo isso? Tá certo isso? Tá, corta aí pra provar com a batata agora. Tá, corta aí. Tá, corta aí. Pareceu errado, né? Pareceu muito errado. É, acho que é isso aí. Caralho, tá tudo grudando aqui. Nossa, tá... É uma cara boa esse queijo. Bom? Com a batata também é bom. Maravilhoso. Então vamos lá, né? Vamos atacar. E aqui é pra tirar dúvidas se a gente gostou ou não do fondue. Não sobrou nada. Aí. E aí? Gente, fenomenal. É muito bom. Fenomenal. Gente, agora raspa a panelinha. Olha aí. Chegou o nosso creme brule. Vamos ver se ele tá... Ó. Nossa. E aí? Vamos ver. Bem crocante nessa camagem um por cima. E um creminho com gosto de fondue. Sensacional. Chegamos aqui na Opel Raguarnier. Só quento. Tá fechado até quinta-feira. Hoje é segunda-feira. Só vai reabrir na quinta-feira. Só vai reabrir na quinta-feira. Vamos ver se vai dar tempo de quinta-feira pra gente dar uma passadinha aqui pra fazer a visita interna, né? Porque é muito lindo lá dentro. Vale muito a pena a visita, então... É. Vamos ver. Eu quero conhecer os salões aqui do L'Operrat. Aí vamos ver se quinta dá pra vir aqui. Mas já dá pra dar uma conferida na fachada, ó. Deixa eu até virar a câmera aqui pra galera conseguir ver. A parte da frente também é muito linda. É, depois a gente vai filmar lá do outro lado que é a parte da frente. Mas aqui ó, já tem um monumento pro Charles Garnier. E aqui a subida aqui ó, de uma das entradas do L'Operrat ó. Maravilha, hein? Olha esse prédio. Lá em cima dá pra ver esculturas de ouro. É demais esse prédio, né? Bom, agora já que a gente não conseguiu aqui visitar hoje pelo menos o Palácio Garnier, que é o L'Operrat. A gente vai aqui do lado, né? Já era um passeio previsto, mas vamos antecipar ele um pouquinho. Que é o passeio pelas Galerias Lafayette. Essa aqui a Gabi tá bem ansiosa pra passear ali pelas Galerias Lafayette. Tem várias lojas, grifes famosas. Tem muita coisa linda. É. Tem lojas ali de alta costura, né? Mostra aí pra eles. E aí ó, é bem aqui do lado. A gente saiu aqui do L'Operrat. Ali já dá pra ver lá em cima ó. Galerias Lafayette. São vários prédios aqui. E aí vamos entrar por esse aqui mesmo, né? No dia do meu primeiro vai se achando lá dentro. Isso aí. Tem algumas galerias ali do lado também, que são as plantãs. Os concorrentes das Galerias Lafayette. Vamos ver se a gente dá uma passadinha lá também. Olha só, caminho das Galerias Lafayette. A gente encontrou aqui uma uniclo. Aí vamos dar uma passadinha ali pra ver o que tem dentro da loja. Olha só, caminho das Galerias Lafayette. A gente chegou aqui na uniclo e tem um monte de coisa nerd aqui bem legal. Tem do Street Fighter. Tem umas coisas bem massa. Tem do Mario. Aqui ó. Street Fighter. Esse aqui eu achei legal ó. Double KO. Sério. Muito massa. Aqui tem umas vagas lá. Que maneiro essa loja, essa coleção dela. Eu falei que era legal. Tem do Mario também ó. Aqui. Sério, que legal. Yoshi. Que legal aí. Aqui. Bumba. Com o Mario aqui. Player 2. Game Over. Aqui ó. Tem a galera do Monster Hunter aqui. Tá vendo? Tá vendo? E é bem grande a loja. Sério, olha essa estampa do bonequinho do Michelin fugindo com os pneus. Tem Monopoly aí do lado também. Aqui ó. Ah é, essa também era. Foi pra prisão ó. Legal aí. Tem a preta ali embaixo também. Tem preto. Nossa, tem muita estampa maneira hein. Olha só isso aqui. Os bonequinhos do Lego. O Lego. Nossa hein. Aqui ó. Mais Lego aqui também. Tem umas coleções top hein. É, eles fazem várias coleções com temáticas de cultura pop aqui. Aqui ó. Vox Wagon. Aqui do Bowser Jr. É muito melhor né. Legal demais. Ele tá 14,90. Olha o ovinho do Yoshi. Sério. Tá bonitinho. E aqui o fantasminho Mario. Sério. É, tá muito legal esse fantasminho. E você? Muito massa. Olha ele da bomba. Da bomba. Bullets. Uhum. Show hein. Chegamos aqui nas galerias Lafayette. Vamos entrar lá pra ver o que que tem. Que maneiro lá dentro. Nada mal entrando aqui nas galerias do Lafayette. A gente já encontra Chanel. Só as marquinhas boas. Bvlgari. Música Sério, acabei de ver que esse colar é 83 mil euros. Isso aí dá quase 400 mil reais. Tá aqui na vitrine ó. Pra quem quiser ó. Galerias de Lafayette em Paris. Só chegar aí na loja da Chanel ó. H mesmo já garantiu dela. Já garantiu o meu. E assim, corre porque acho que tem poucas peças. Uma pauzinha aqui. Já cansei de caminhar aqui nessas galerias de Lafayette. E olha só a vista que a gente tem aqui. Uma canela aqui de onde a gente sentou na galerias de Lafayette. Dá pra ver lá no fundo? Que parece? Que parece? Música 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 Música